registraram o momento em que um caminhão sem breque atingiu em cheio um carro em Claraval. Você sabe onde fica Claraval, Perninha? Você sabe onde é Claraval? Pertinho da cidade de Franca, perto de Franca, mas só que é Minas. Põe no ar. O flagrante aconteceu na rua Minas Gerais. Nas imagens o caminhão aparece desgovernado e bate em carro que ainda é arrastado a alguns metros. O impacto foi tão forte que o veículo vermelho ainda atingiu um outro, que havia acabado de estacionar. O caminhão só conseguiu parar alguns metros à frente. De acordo com a polícia, os ocupantes dos carros sofreram ferimentos leves, foram socorridos e encaminhados para o hospital da cidade. O motorista do caminhão também passou por atendimento. Meu Deus do céu!